Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. Hoje, minha gente, eu vou fazer alguma coisa que não tem aqui há muitos anos, que é um unboxing. Um unboxing da caixa Tag Inéditos, que chegou aqui em casa. Eu assinei a caixa porque, enfim, eu sempre tive vontade, mas aí eu achava um pouco caras, né? No geral, assim, essas caixas. Não cabe no valor, porque tem muitas coisas que valem a pena, tá entendendo? A experiência, no geral, é legal. Mas aí eu nunca tinha assinado. Aí eu vi que essa aqui, Inéditos, vem só um livro, basicamente, eu acho, se não me engano. E pronto, aí assinei logo uma alguma coisa pra receber essas novidades legais. E pronto. Já tô cortando aquele jogo rápido, sabe? Faz tempo, inclusive, que a gente não faz unboxing, faz tempo que a gente não tem book haul. Inclusive, isso aqui já vamos considerar, né, como um book haul desse mês. Porque, pelo menos, é o único livro adquirido, né, até agora. Tem uns livros que a gente recebeu, ultimamente, das editores, das parcerias. Mas aí, na verdade, a gente tá esperando alguns, outros chegaram na caixa postal. E pronto. Vamos lá. Ei, uma coisa que eu gostei dessa caixa aqui, deixa eu abrir pra ver se tem spoiler, tem não. Olha, tem uma foto minha bem aqui. O que que é isso? Na minha opinião, sou eu. Assim, pra mim, sou eu, né? Cada um acha que é a pessoa que quiser, eu acho. Vamos ver o que é que tem aqui dentro dessa caixa. Tem um negócio de 2014, não sei o que, não sei o que, tá falando sobre, né? Fala sobre o começo da tag, a tag no geral, depois vem falar sobre a tag inéditos. E a tag antiga, que agora se chama tag curadoria, né? Vamos pra próxima. Ai, já tô vendo o livro aqui. Ai, que emocionante. Essa tag inéditos, pra quem não sabe, é parte, né, da tag, que já existia, que agora se chama tag curadoria, porque tem uma pessoa lá que escolhe e tudo mais, essa tag inéditos são livros inéditos no Brasil. Tipo assim, ainda não existem esses livros lançados aqui, esses livros fazem sucesso fora, mas aí eles trouxeram pra cá como uma forma de novidade mesmo. Só as pessoas que assinam a tag inéditos vão ter acesso a essas edições, né? A esses livros. Minha gente, é de Karen Slaughter, o livro. A boa... Deixa eu montar tudo a vida, se eu trouxe a caixa pra... Vai embora. Karen Slaughter, A Boa Filha. Harper Collins. Olha, interessante, é publicado pela raiva, porque ela não sabia fazer ideia. Ó, o livro é esse, então. Tá refletindo, né, um pouquinho? Vamos lá, tirar do plástico. A Boa Filha de Karen Slaughter. Tem 476 páginas. Caramba, essa é uma super legal, bonita. Acaba dentro, tem uma folha de guarda azul. Vamos escritar Boa Filha de Karen Slaughter, Boa Filha de Karen Slaughter, Boa Filha de Karen Slaughter. Várias vezes. Boa Filha de Guarda não, a folha de guarda é essa aqui, né? Esse aqui, como é o nome? Gostei bastante, amei isso aqui. Quer dizer, eu queria sempre ler um livro dela que chama Triptico. Inclusive, eu acho que eu tenho aqui em algum lugar, se eu não tiver vendido. Marcador. Você só pode ver algo quando está do lado de fora. TAM! E a Boa Filha. Pra quem não sabe sobre o que trata esse livro, inclusive eu... Caramba, que coisa legal! Minha gente, vem tipo assim... Esse aqui vai todo tabrazinho, vocês viram, né? Eu mexendo. Um mapa, tipo, sobre a autora e o livro, personagens, vai rodando. E com informações sobre o livro. E atrás tem um poster, minha gente. Olha só! Muito bonito, inclusive. Dá até pra... Minha, eu vou botar num quadro, viu? Achei... Convidamos a artista porto-alegrense, Shana de Moura, pra ilustrar o primeiro poster da tag inéditos. Que massa! Será que vão ser sempre artistas nacionais? Se for, ótimo. A tag tá de parabéns. Enfim, aqui tá uma coisa geral, né? Sobre o livro, vamos lá. Cadê a sinopse? Achei. Um crime brutal devasta a família Queen. Os suspeitos são os irmãos Cooper, conhecidos na cidade como Residentes na Delinquência. Desintegrado, o clã dos Queen tenta superar o trauma a sua maneira. Virá até aqui, 28 anos depois, outro incidente violento trará à tona tudo aquilo que ficou guardado. Então, é o que? O famoso trailer. Um mistério. Amei! Chegou rápido até, né? Eu pensei que ia demorar um pouco mais. As pessoas estavam reclamando que podia demorar por causa da questão dos correios. Se você conhece alguma coisa de Carrie Slott, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Se você não conhece, também deixa aqui pra gente saber mesmo assim. Quem sabe, né? Um dia poder indicar se a gente tiver lido. Então é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se você quiser saber mais sobre a tag e a tag net, eu vou deixar alguns links aqui no box de descrição. Fica ligado nas nossas redes sociais. A gente tá em veda. A gente, todo dia, tá postando no Instagram uma pré-redo vídeo que vai sair naquele dia. Seja em vídeo, né? Um trechinho de vídeo ou com foto. Então vão lá, curtam, participam com a gente. Porque a gente tá tendo vídeo todos os dias. E valeu! Miniatura aqui dentro. É, eu abri a caixa e não fiz miniatura. Vou ter que fechar a caixa aqui de mentira agora pra mostrar. Assim pra não aparecer meus dados pessoais, né? Eu abri a caixa aqui de mentira.